Ela aperta e desaperta mais que uma vivela Só ela, que 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 Ela amarra e engabela o meu coração Oh não, oh 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 Ela acerta e desacerta a minha rotina Menina, que 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 Ela entorpe e desafina o meu violão É zuretice, é gabolice, é caretice O que ela anda na veneta É caduquice, é só polícia Dissidice, esquisitice, de xodó Vejam só Ela amasse a rua, assarra a minha beleza Só ela, que que Ela é sopa e sobremesa Forno com fogão Oh não, oh 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 Ela é teto no boteco e taco na butina Menina, que 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 Ela é berro na brusinha e fogo no balão Não tem fuxico, falatório, polodório ou arenda de xereta Ela me agita Ela me agita, me perturba, me pinipida Ela entorpe e desafina o meu violão É zuretice, é gabolice, é caretice O que ela anda na veneta É caduquice, é só polícia Dissidice, esquisitice, de xodó Vejam só Ela amasse a rua, assarra a minha beleza Só ela, que 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 Ela é sopa e sobremesa Forno com fogão Oh não, oh 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 Ela é teto no boteco e taco na butina Menina, que 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 Ela é berro na brusinha e fogo no balão Ela aperta e desaperta mais que uma fivela Só ela, que que Ela amarra e engadela o meu coração